O militar brasileiro é um fracassado em termos de defesa nacional. Ele não conseguiu ao longo de todo o período republicano, de muito dinheiro gasto, de muitos contratos com empresas estrangeiras, com exércitos estrangeiros, grandes potências imperialistas, ele não conseguiu montar uma defesa decente, uma defesa mínima no Brasil, um fracassado. Agora, como isso ocorreu? Isso ocorreu porque ele se dedicou a mil coisas. Eu costumo dizer que uma listagem das ocupações não militares do militar comportaria aí dezenas de páginas. Eu mesmo já escrevi sobre isso. O militar fez de um tudo no Brasil, ao longo da história. E, ultimamente, nas últimas décadas, a missão principal do militar foi caçar. Dizem comunista. Na verdade, não era caça aos comunistas, porque os comunistas eram uma força muito pequena no Brasil. As organizações revolucionárias chegaram a ter um peso relevante na sociedade. Mas era uma repressão às aspirações de mudança. Essa foi a missão principal. Era manter, era impedir, impedir a transformação social, a mudança social, requerida pela realidade e imposta, veja bem, pela Constituição. A Constituição consaga o pluralismo, o direito da cidadania, o acesso a todos, a boas condições de vida, repetindo o velho Lícius Guimarães. É a Constituição cidadã e é cidadão quem come diariamente, quem come três vezes ao dia, quem tem lugar para dormir, quem tem lugar para se educar, para educar seus filhos, nada disso. Agora, é respeitado. Agora, professor... E o militar é muito firme, é muito firme nas suas respostas da mudança. Ele não quer a mudança. Mas só é isso. Não quer a mudança. Por quê? Porque a mudança suprime sua razão de existir. Maringor.